Eu vou pegar a Buzz e a Mistrem e a bola de neve que tá lá no caminho, né? Aí, tipo, pra você pegar a Buzz com esse aqui primeiro, né? Tu vai precisar de 1500 cartas. Aí você vai ter que, tipo, uma pessoa te aceitar com o Buzz aí um segundo antes, né? Tu vai ter que usar habilidade pra voar. Ui. Só fui eu falar que tu tem uma Buzz. É que tu ganha a Bad. Tá, mas agora você já sabe como pega, né? Aí, a Mitten, tipo, e a bola de neve estão juntas. Vai ter uma pessoa com a Mitten, né? Aí ela vai jogar um presente. Aí tem chance de vir a bola de neve, que é presente de dinheiro. E a presente foi tudo que vem na Mitten. A bola de neve, que é de um geninho. E também tem esses poderes. Eu vou fazer mais uma Buzz. Eu vou fazer mais uma Buzz, eu só tô com a câmera. Não pensei em nem as boas que eu podia fazer no Buzz. Aqui ó, pode pegar a Obby, tipo... Ah não, a Obby não. Aí já confia. A Wipe. E a Bomb, né? Que são juntos. Tu vai precisar de seis. Seis. Quatrocentos e vinte. Aí tu vai precisar conseguir a Bad Salvador aí, primeiro da mente. Aí, tipo, tu vai jogar um cara no Void. Aí... É, eu vou ter... Vou tentar, né? Lembrando que eu tenho Xbox, não estou por apelho. Tá, isso é tipo... Tipo... Não? Ah, não consegui. Tipo, mas... Você tem que jogar o cara no Void. E usar habilidades, sabe? Aí tu vai conseguir a Salvador aí. E se ele morrer também. Mesmo assim, eu acho que tu ganha. Aí quando você conseguir a Wipe. Tipo... Você já... Tem que conseguir a Bomb mesmo, né? Tu vai conseguir a Bomb mesmo. Vamos, ó. Tu vai dar um tapa no caldo aqui, ó. Aí é o que eu ganho, eu acho, né? Mas... Tipo... Eu e eles morrendo. Eu acho que eu ia ganhar, né? Ah, e a Link também, ó. A Link, tipo... Tu precisa ter 20 mil tapas. Tu tem que equipar a Luva do Erro. Aqui, ó. Aqui que ela fica. Ela dá Hit Kill, a Imune ou Reverse. Aqui já tem outro da Badge. Aqui já tem outro da Badge. Que ele existe. E aqui é a dica. De como conseguir a... Erro. E que tu precisa... Ali tá escrito mais ou menos. Dica pra tu africionar. Para conseguir a Luva do Erro. Tu precisa de 20 mil tapas. Aí tu consegue a Link. Mas por algum motivo... Eu tenho, né? Mas... É... Eu não consegui escrever ela. A habilidade dela é morrer. Olha, eu consegui um monte de Luva. É, ensinei a pegar um monte de Luva. Só em 3 minutos e 50 segundos. Eu tô usando o Mob Zen. Então é por isso que tu consigo ver aqui. Então tchau.